Bora lá para o nosso giro de notícias, informações rápidas de forma dinâmica para você que está acompanhando o Jornal VIP, sempre no oferecimento desse time VIP de parceiros, em destaque na nossa tela vertical. Benat Imóveis, WF Negócios Imobiliários, Titico Despachante, Infotec Soluções e Informática e LLV Colchões Magnéticos e Sofás Sob Medida. A gente começa com a primeira informação vinda do município de São João Batista. Olha, tem bairros que devem ficar sem água nesta quarta-feira. As instabilidades, segundo o Cizan, ocorrem por conta de um ajuste efetuado em um registro da rede. As localidades do Tajuba 1, Jardim São Paulo, Tajuba 2, Fernandes, Colônia Nova Itália, Arataca, Tigipiol e Canudos devem sofrer com um problema. O órgão municipal solicita então que essas comunidades economizem água. Alvo de polêmica, as cestas de basquete da Praça da Paz, em Itapema, foram removidas nesta manhã. A remoção ocorreu para acatar uma decisão judicial que obrigava a retirada do equipamento após um vizinho da área denunciar ao Ministério Público, alegando perturbação do sossego. Desde o início do mês, atletas amadores da região tentaram reverter essa decisão, mas sem sucesso. O uso de máscaras para crianças nas escolas pode se tornar facultativo em Brusque. Um projeto de lei apresentado na Câmara propõe a liberação para estudantes com até 12 anos. Segundo o autor, virador natal Carlos Lira, do DC, os pequenos não conseguem jogar bola, fazer atividades físicas e brincar com a proteção. Caso aprovado pelo Legislativo, o projeto depende apenas da sanção do Executivo para virar lei. O projeto do novo Centro de Educação Infantil de Nova Trento foi apresentado aos pais e também alunos. A obra, alçada em quase 7 milhões de reais, deve beneficiar vários estudantes do município. 5 milhões foram conquistados junto ao governo do Estado. O restante do valor ainda deve ser captado pela Prefeitura. E nessa quarta-feira de cinzas, capelas aqui de Tijucas terão missas em horários especiais. As celebrações ocorrem durante a noite, às 6h30, nas capelas da Joaia e do bairro Praça. Já às 20h, devem ser realizadas nas igrejas Matriz e também Santa Terezinha. A missa da Igreja Matriz, às 20h, terá transmissão ao vivo pelas redes sociais. E esse foi o nosso giro de notícias desta quarta-feira. No oferecimento desse time VIP de parceiros, sempre destaque na nossa belíssima tela vertical. Benate Móveis, WF Negócios Imobiliários, LLV Colchões Magnéticos e Sofás Sob Medida, Infotec Soluções e Informática em Titico Despachante. Esse foi o nosso giro de notícias de hoje.